E o Cine oferece esta semana 445 vagas de emprego. Confira! São 165 vagas para operador de telemarketing receptivo, 150 para operador de telemarketing ativo e receptivo, 5 para moto fretista, 3 para motorista de carro de passeio, 3 para vendedor interno, 3 para costureira e 2 para atendente de balcão, entre outras. Entre as vagas exclusivas para pessoas com deficiência ou em reabilitação, 75 são para operador de telemarketing receptivo. Também há vagas para auxiliar administrativo, servente de obras, assistente de vendas, porteiro, pintor de obras e recepcionista.